Eu estava fazendo uma mudança e revirando alguns troços de lugar Vi um alvo no chão e fui olhar e revivi o passado na lembrança Uma foto eu e ela e uma criança que o papel já não tinha mais sem cor Eu não sei se era branco ou incolor, já não dava pra gente entender nada Encontrei uma foto desgotada dos dez anos do fim do nosso amor Ontem quando eu nem estava lembrado, de repente do nada eu encontrei Uma foto que quando vi lembrei da mulher que foi minha no passado Que há dez anos dela estou separado, sem ninguém, espedaçado de dor No momento eu não fui para o doutor, mas fiquei com a alma machucada Encontrei uma foto desgotada dos dez anos do fim do nosso amor O impacto foi forte no meu peito quando vi a sua fotografia Hoje eu sei, até ontem não sabia que saudade doía desse jeito É o corpo que eu mais achei perfeito, foi o beijo que eu mais senti sabor O seu cheiro é melhor do que da flor e seu adeus doeu mais que uma pancada Encontrei uma foto desgotada dos dez anos do fim do nosso amor Para mim foi grande a recordação no momento que a foto apareceu A saudade foi grande que doeu, fui no bate de uma com limão Os meus pés ficaram altos do chão e meu semblante também mudou a cor Peguei ela, limpei, mandei por um lugar que ficasse bem guardada Encontrei uma foto desgotada dos dez anos do fim do nosso amor Eu acredito que ainda está tão linda quanto está nessa foto que guardei Onde anda? Confesso que não sei o pior que eu não lhe esqueci ainda Se eu um dia voltar será bem-vinda ou eu vou lhe buscar seja onde for Não lhe guardo nem ódio nem rancor que quem ama não troca amor por nada Encontrei uma foto desgotada dos dez anos do fim do nosso amor Eu me lembro da hora e do momento que eu perdi a mulher que já foi minha O ciúme doente que ela tinha acabou com o nosso casamento Começou o meu grande sofrimento, me tornei solitário e sofredor Minha vida também não tem valor, vivo ébrio perdido na balada Encontrei uma foto desgotada dos dez anos do fim do nosso amor Eu me lembro que a gente era feliz Nosso amor nunca deu espaço à briga Ela foi mais sem nenhuma intriga e eu também mal a ela nunca fiz A lembrança tocou na cicatriz e a saudade mexeu na minha dor Nunca vi outro trem mais doedor do que muita saudade acumulada Encontrei uma foto desgotada dos dez anos do fim do nosso amor Na verdade ela nunca me quis bem e sem motivo nenhum me abandonou A ferida nunca cicatrizou, até hoje não vivo muito bem Como o tempo não perdoa ninguém, ela vive morando de favor Nunca zebre do seu interior, sem carinho, sozinha abandonada Encontrei uma foto desgotada dos dez anos do fim do nosso amor